Boa tarde pessoal, trazendo anuncio aqui com vocês aí por essa sexta-feira, criados, sinceramente. A partir de agora eu tô em França, trazendo ele pra lá da música, com o rapinho da velha. Então vamos começar com a música Aldoral, sanguinha tradicional, chamada de lupiação. Aldoral, sanguinha tradicional. Aldoral, sanguinha tradicional, chamada de lupiação. 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 Com o olhar, desculpa esse samba feito pra você Liberto, vale receber teu nome e você consegue Foi o que eu fiz pra merecer a judiação Judiação, que fé é o bem que mata os meus sonhos Sinto a doce ilusão, que sabe um dia da sua vida Não ligar da minha para renascer Por nós só temos a relação Vai, 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 vai 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 Vai, vai, vai O que é isso? 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 Como a fruta que amadurece, estou pronto pra te amar, como um bando vem e me envolve, se é de outono, vou em qualquer situação. Como o fraco que fortalece, como a régua do amanhecer, se contigo não há vazio, os dias de outono, vou em qualquer situação. Como o fraco que fortalece, se é de outono, se contigo não há vazio, os dias de outono, vou em qualquer situação. Não fugir de mim, não surgir um brisa nossa, foi as cegas, não traduz o que eu quis dizer, vem aquecer. Luz, me conduz, me seduz, lamparina você é, você quer o teu coração. Luz, me conduz, me conduz, me conduz, comenta você é, você quer o teu coração. Como a fruta que amarece, estou pronto pra te amar Como um manto em mim me envolve, os dias de outono Vou entrar em estação, como um saco que fortalece Como a realidade amanhecer, se contigo não há vazio O dia de outono me envolve, os dias de outono Só sei poder, só sei você Vida no amanhecer, te ouvindo como a luz Quero poder, só sei você Vida no amanhecer, teu filho de outono Se contigo não há vazio, nos dias de outono Qualquer razão, se sentiu e não sentiu Pisa manchada Glória secas, não traduz o que eu quis dizer Venha no amanhecer, venha no amanhecer Venha no amanhecer Venha no amanhecer Venha no amanhecer Enveja no amanhecer Venha no amanhecer Venha no amanhecer Amém. 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 E nem quero deixar a alma, não E nem sozinho-lhes tudo Mas nos momentos se resízes Não os podem ter A nenhum passado, a nenhum cont الأffora uh, 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 uh Uh, 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 uh eh, uh, uh uh Uh, 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 oh, uh, uh, uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não ficam escuro Nem o passar Nem o futuro Não ficam escuro Vendo de polígula e caos Tentando tudo pra parear Tentando o reconcilio, não Tentando tudo, não, só na moral Uma pancete de jornal Não vou deixar, não, nem a bola Mais uma noite que ela é maior Só me bateu Só namoral Namoral, namoral Namoral, né? Namoral, né? Namoral, namoral 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 Namoral, namoral Namoral Namoral, né? Não, 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 não. Vai virar pra ser Namorão, namorão Namorão, namorão Namorão, namorão Namorão, namorão Viveu no tempo, ele vai causar Quebrado tudo, quebrado tudo Pra variar Vivendo entre o cilhão Levando tudo, só na moral O amacete de jornal Não vou deixar me abalatar Mais uma coisa que é o abração Só no Brasil, só na moral Namorão, namorão 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 Hey, ha-ha Namorão, namorão Namorão, namorão Namorão Pra ficar firme, pra variar Quando tudo parece, não, não é hora de agarrar Uma de amor, uma de amor Porque Paraná vai virar Brasil Namorado, namorado, namorado Namorado, 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 namorado... Amor, eu tô na sua alma Encontra alguém Encontra alguém Encontra alguém Que me dera amor Teus inimigos, teus sonhos, tua vontade de morrer Teus cartões tenta esconder, mas em sua boca Eles são mais ricos, mas faz Embalgo no teu corpo Pra levar a tua paz Existe em todo sonho Vão Esmatar o meu desejo Ser a todo teu sem penas Encontrar pra todo mundo Um beijo no teu local Esqueci Vem vão trowndin' Vem vão trowndin' Vem vão trowndin' Que me dera amor Vem vão trowndin' 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 Que me dera amor Vem vão trowndin' Os meus olhos do amor pra te morrer E o filho tenta esconder Mas que sua boca é feliz Mas o amor ficou mais fácil Embalando no teu corpo Pra mudar a tua paz Não existe quando o sonho eu vou Resmatar o meu desejo Será toda a teus segredos Me contava todo mundo Esqueci Vamos lá Me contaram Depois eu quero ouvir palmas pra ela Me contaram Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Me levou Me gostei de música americana É o bar de dançar Quando o fim da semana vai Manoel Foi pro céu Manoel Foi pro céu E Fique Travado Manoel Manoel Pro céu É o bar de dançar E Manoel Manoel Foi pro céu Foi pro céu E Manoel Foi pro céu E Manoel Manoel Foi pro céu Foi pro céu E Manoel Foi pro céu 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 O que é isso? 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 Minha paixão é você Deus amiga do amor Toma conta de mim E o destino passou Pra nunca mais ter fim Te amo e não me enxergo Você é minha menina Te amo meu amor Menina Te amo e não me enxergo Você me alucina Chamada por demais Menina Eu amei Tô com bronzeado Tomei Beijo assanhado Fiquei Tô de um arrepiado Parei Desse acolhado Cansei E roce e louco ao lado Olhei Com boa repitada Gostei Tomei Importado Cansei Mas seu namorado Me amei Tome bronzeado Olhei Vejo Beijo assanhado Tomei Tomei Beijo assanhado Tomei 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 Surpresa E acanhado Cansei E roce e louco ao lado Olhei Com boa repitada Gostei Eu vou me encontrar, eu também Só sou seu namorado, eu também Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir, não Você não quis saber Esqueça o meu amor Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não me quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você já não para O amor que eu te dei Dos sonhos que sonhei Isso não se faz Você já não para Minha ilusão A longa paixão É tarde demais Que pena 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 E hoje me tem medo Veja só você Que pena Você não quis meu filho Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu Que não me quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Mas seja lá O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Se joga fora E é luz O amor que eu acho Verdade de paz Que pena 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 amor Que pena 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 amor o meu olhar em vez de adorar mas a dor ainda está no meu peito as matas de batom o cansa é podido em som aquele peixe matinar lá com os amigos vão jogar bate palmo e conversa só na hora pra tentar me segurar me ligar e nunca o telegramar o lacrado é o meu amor eu vou até lá eu vou eu vou até lá eu vou eu vou até lá eu vou eu vou até lá ah ah que saudade mas a dor ainda não não eu vou até lá Pra tentar me segurar Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Me ligam E o mundo telegrama Pra tentar me segurar Eu vou até lá 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 Ainda vem 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 Tantas vezes eu falei te amo sem querer Tantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Ainda vem 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 Você sabe pra vocês que chega a ela. É isso aí, gente. Lembrando que estamos aqui todas as quartas feias a partir das 19 horas e é o sábado a partir das 14, trazendo o melhor da música aqui no Candreva. Estamos aqui ao vivo. Queria agradecer a todos pela presença, quem sempre tá aqui curtindo o nosso trabalho e quem tá vindo pela primeira vez. Valeu demais estar aqui, tá bom? Queria também aproveitar e mandar um abraço pra todos os nossos parceiros, nossos amigos aí que estão ao vivo conosco pelas redes sociais, pelas redes sociais aí, divulgando o nosso trabalho. Obrigado, tá bom? E quem quiser aí participar do nosso canal no YouTube chama-se Música e Afins, tá bom? Procura lá Música e Afins. E se inscreve aí no nosso canal, também ativa o sino das notificações e também dá o like, tá bom? Agora a música do Totó, a música do Totó aí, que marcou a época. A música do Totó, a música do Totó, a música do Totó. Rocha que pra, tá bom? Música O que é isso? 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 O que é isso?